Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Naririo, estamos começando mais uma gameplay de Zomboid e acabaram de dar um berro. Vocês ouviram esse berro? Meu Deus, alguém gritou no meio da mata aqui. Não sei o que aconteceu, provavelmente coisa boa não foi. Foi nessa mata aqui que deu um berro, desesperador. Enfim, galera, hoje, vocês viram que a nossa plantação daqui, né, tá no dia nublado, não era o ideal, porque eu tenho um plano hoje pra fazer que não tava nos nossos planos. Tem um plano que não tá nos nossos planos, era de boa. Vamos comer uma coisa aqui e vamos beber água. O plano de hoje, como você deve estar imaginando, é dar um tour, pelo título, né, é dar um tour em toda a Luville. Exatamente, pegar o carro, andar pro Luville, ver os pontos de interesse, pra ver, ah, ali tem uma coisa interessante, ali tem uma coisa interessante. Não pra agora, mas pro futuro, a gente já se preparar, anotar aqui no mapa as coisas que tem de interessante. Por exemplo, a gente encontrou aqui o macaco, não sei se eu peguei ainda aqui no carro da polícia, a Alexandria, né, temos que fechar. Várias dicas que vocês deram no último vídeo, eu agradeço aí a todos que deram dica de plantação, muita dica boa, valiosa mesmo, que eu vou ver se eu encontro, até mesmo lugares de ferramenta, de blocador, então vamos rodar, saindo aqui de casa, pegando pela direita, rodando tudo isso daqui, ó, que vocês estão vendo, subindo, aqui eu sei que é um shopping, rodar aqui na parte norte, vamos mapear isso tudo, descer, chegar até na entrada aqui pra ver como é que tá, depois a gente volta pra base. E aí a gente vai ter uma noção geral de como que ela ouviu, passar no meio aqui também se der. Então vamos preparar uma comida aqui maneira, preparar várias comidas aqui pra gente não ficar, pra não ficar com fome e ter que parar no caminho, tá? Então deixa eu preparar aqui algumas coisas. Gente, vocês já estão vendo que eu vou pegar a costeleta aqui de porco, vou fazer aqui a costeleta, liga ela aqui no forno, bota as costeletas aqui no forno, já as comidas já estão começando, mesmo no congelador, a ficar podre. Então tem que priorizar o que é não fresco pra fazer antes que estrague. Uma pena, né? Por isso que é na plantação. Uma outra coisa, falando de plantação, é que a galera falou o seguinte, pô, você podia ter feito, é, plantava hoje, aí daqui uma semana no jogo plantava outra, aí depois, daqui outra semana plantava outra, porque a gente depois ia ter a colheita, a cada 10 dias, por exemplo, teria uma colheita diferente. Então teria sempre com comida fresca e colheita e sem chance de estragar. Verdade, bem pensado isso. Ótima dica, na verdade, que eu vou deixar anotado pra fazer nas próximas plantações. Também estufa, muita coisa legal mesmo, que a galera vem dando de dica. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês nos comentários. Bom, gente, então, gasolina, né? Vamos preparar o carro enquanto a estrangela ali a carne. Eu não vou com esse furgãozinho aqui, eu vou com esse furgão branco. O ideal não é um furgão, né? Porque ele vai bater, deixa eu ver aqui, talvez eu vá com aquele carro do táxi. Eu acho que eu vou com o táxi. Daqui a pouco eu olho, deixa eu ver a comida pra não estragar, pra não estourar a carne lá. Tá, tem bastante gasolina aqui pra levar, show de bola. Vamos ver como é que tá a comida. Tá cozinhando ainda? Tá cozinhando. Vamos ali rapidinho no táxi, ver como é que tá o veículo. Eu peguei ele no episódio que a gente tava limpando a Alexandria. E deixa eu dar uma olhadinha aqui nele, como é que ele tá. Porque eu lembro que a gente pegou ele já na Alexandria. Eu lembro que o motor dele tava de boa. Tá, o motor tá legalzinho, o capô tá legalzinho. Tá bacana, a mala que tá zoada, né? A mala que tá zoada. Vamos lá. Vamos com esse carro aqui então. Porque ele faz menos barulho, ele é mais fácil, eu acho, de manobrar. E se quebrar, não é o carro que é aquele furgão que a gente usa pra poder apegar coisas, né? Enfim. Vamos ver o que é a carne. Cozinhando, adianta um pouquinho o tempo. Cozinhou. Peguei. Agora, com ele cozido, dá pra fazer um prato com ele cozido? Diretão? Culinária. Cozido. Costeleta de porco. Dá, dá pra fazer. Dá pra fazer. Costeletinho de porco. A gente vem aqui e prepara uma... Algum tempero, algum condimento, pra ficar legal. Bota mais uma. E no último vídeo eu comi um frango cru, vocês viram? Ainda bem que meu boneco ficou de boa, galera. Ainda bem. Ó, bota aqui um azeitezinho. Tira a tristeza dele. Até bom que engorda. Bota um... Deixa eu ver aqui mais. Uma massa de tomate. Bota um salzinho. Essa costeleta aqui de porco tá menos 23. Tá, beleza. Acho que eu vou deixar assim. Acho que eu vou... Mas fica triste, né? Então mete mais costeleta aqui dentro. Exatamente. Vai botando bastante. Bota todas as costeletas aqui dentro. Todas. Aproveita. Não vejo a hora da próxima atualização do Projection Boy de versão 42 sair. Pra gente poder ter animais, criar animal. Vai ser bem legal, né, galera? Bom, beleza. Temos com um prato bem, bem cheão. Tá com tristeza ainda. Vamos botar um limãozinho pra tirar a tristeza? Ah, continua triste. Caramba. Bota... Caraca, bota pimenta. Tira a tristeza. Aí, tirou um pouco. Shoyu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Menos oito. Tá legal, tá legal. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Vamos levar isso. A banha fica aqui. Vamos lá. Bebe mais água. Enche as garrafas d'água. A tigela fica aqui também. Deixa eu ver que eu tô com uma tigela aqui. Ah, enchei um balde d'água? Não, pera aí. Esse balde d'água pode deixar lá na... Lá na plantação. Deixa aqui por enquanto, depois a gente leva. Enche a garrafa. Enche... A tigela não precisa. Essa tigela eu vou até deixar aqui. Eu tenho que deixar bem uma dica aqui que vocês deram. Fazer uma caixa pra botar as coisas de plantação lá, né? Eu vou deixar aqui por enquanto a parte de jardim. Vamos deixar aqui a rede, as sementes. O livro de agricultura. Depois eu vou ler. Só prende a agricultura depois que... Só aumenta a agricultura depois que você... Cole, né? Vamos levar a 12. Sim, senhor. Pra poder... Pra poder, se por acaso a gente parar numa horda de zumbi, ter 12 pra nos defender. Tá? Cigarro tamo levando. Tamo levando cigarro. Tamo levando milho. Café, band-aid. Tá de bom. Tá de bom tamanho. Vamos metade aqui. Metade não, um quarto. É, mais alguma coisa aqui que eu tô esquecendo. Deixa eu verificar. Bandoleira, munição de espingarda. Vamos pegar a espingarda. Exatamente. Deixa eu desligar o fogão. Antes que eu esqueça. Sabia que fogão aceso pode quebrar. Pode estourar a casa, você sabe, né? Galãozinho de combustível. Garrafinha de água. Tá tudo aqui. O jardim de jardinagem. Bota aqui. Perfeito, galera. Perfeito. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Saco de lixo. Tá cheio de coisa da fazenda. Vou fazer uma estufa depois. Ou usar aquela garagem como estufa. Vou ver isso aí mais pra frente. Eu tô pensando na plantação, né? Certo. Agora a munição. Vamos pegar uma espingarda de cano duplo. Vamos pegar essa aqui. Pega ela. Muito bem. Essas pilhas não precisam de tudo isso. Lata de milho. Comida. Vamos levar. Se precisar ficar com mais fome. Espingarda. Bota nas costas. Munição. Temos bala. Temos ainda munição de 9mm também. Temos munição de... A de 9 fica aqui na mochila. Show de bola, galera. Vamos avançando. Pega umas gasolinas aqui. Acho que mais um galão ou dois tá mais que suficiente pra abastecer. Bora, galera. Vamos avançando. Bora avançando. Eu só preciso ver se o tanque de gasolina desse táxi está adequado. Se tiver muito ruim, ele vai vazar gasolina. Vamos verificar. É, o tanque tá mais ou menos... Mas acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Quanto de gasolina tem nele? Vamos cá. Ô, carrinho. Que isso? Que isso? Ah, tá sem gasolina. Ah, tá. Eu falo, ué. O que aconteceu? Tá com o motor bom. Bateria boa. Certo. Vou ter gasolina aqui. Adianta um pouquinho o tempo. Show de bola. Vamos com gasosa. Quantos de gasosa? Meio tanque. Tá legal. Meio tanque não. Vamos encher o tanque todo. Enche o tanque todo. Nunca se sabe, né? Se vai acabar gasolina. Mesmo a cidade iluviu. Não pode. Dá mole. Certo. Colocamos aqui. Quantas gasolinas a gente tem ainda? Tem ainda... Ah, o tanque cheio tá mais... Galera, o tanque cheio tá mais que bom. Eu vou até deixar. Esse pouquinho aqui da mochila. Ok. Muito bem. O que tá pesando aqui? As pingarras tá pesando? Hum. Então deixa eu botar... O chifre aqui na mochila. Muito bem. Vambora, galera. Partiu. Partiu o turno. De táxi. Caraca, hein? Estamos de táxi ainda. Ah, peraí. Eu vou perder o carro muito em cima. Estamos de táxi ainda, hein? Chamar um táxi pra... Pra dar uma volta no view. Ok. Depois eu tenho que limpar esses zumbis aqui. Deixar a porta. Nosso airlock tá aqui, maneiro. Bora avançando. Eita, eu tô parando o carro muito em cima. Aqui. Muito bem. Podia ter a opção de botar um portão automático. Esse é tão bom. Ó o zumbizinho ali. Como é que é, zumbi? Ó, o zumbi nem tá indo atacar. Que estranho. Ah, tá. Foi. Foi. Tem outra aqui? Na árvore? O que você tá fazendo aqui, meu irmão? Que isso? Que isso, zumbi? Desmonta isso aqui pra pegar elétrica 1. Show. Bora, galera. Partiu. Começar o nosso tour aqui. Então, a gente nunca passou daquela região ali, né? Desde que a gente veio pra Luville, a gente só ficou nessa área aqui, limpando. Porque só ficou é ótimo, né? Como se a gente tivesse a opção de... Ah, não. Eu vou... Eu vou andar por aí no Ville, né? No Ville é um lugar perigoso pra caramba. Complicado pra caramba. Reparem que as casas, galera, já passou um mês e pouco. Já estão deteriorando. Já estão começando a ter rachadura. Daqui a um tempo, o chão, o asfalto também fica deteriorado. Nossa, eu esqueci dessa ordem que eu tinha colocado aqui. Passa direto, passa direto, passa direto. Abra a janela. Pra poder ver de longe. Então, depois começa a crescer mato na estrada. É uma loucura. Vamos lá. Pensem só aqui no trânsito. Vamos comer mais um pouco. Muito bem. Acho que a partir daqui a gente nunca foi, né? Estamos subindo em direção ao grande shopping center. Tem uns flamingos. Tem umas casas legaisinhas aqui também, galera. Olha só que bacana. Esse carrinho aqui é bom de na cidade, que é pequenininho pra desviar. Eu sei que é pra cá que a gente sobe. Muito bem. Deve ter bater tanto pra não quebrar o carro, né? Mas como tem tantos zumbis indo no view, é complicado. Não, é legal se o carro quebra. A gente fica no meio do view a pé. Tá ligado? Já pensou? Não, nem pensa. Vamos seguindo assim. O carro vai voltar inteiro. Não digo inteiro, mas vai voltar com a gente inteiro. O carro não precisa estar totalmente inteiro. Vamos lá. O que tem pra cá? Deixa eu dar uma olhada. Aqui é um estressamento grande. Vamos ver se tem algum carro interessante. Outro táxi igual o nosso. Caraca, olha esse furgãozinho aqui. Que legal. Essa caminhonete. Tem vários carrinhos legais aqui, hein? Vários. Bom saber. Tem uma van aqui. Cara, deixa só rapidinho. Ver se tem alguma marreta aqui que eu tô precisando. Tô trancado. Esquece. Cai, zumbi. Cai. É, não posso estar muito mole aqui não, cara. Eu vou avançar aqui. Depois eu... Depois eu venho aqui. Vamos primeiro olhando as coisas aqui no entorno. Isso aqui é o que que é? Deixa eu ver no mapa onde que a gente tá. Homem-Ordrum Memorial. É um... Memorial. Ah! Aqui é um show... Aqui é um lugar de show. Memorial Park. Mas é... É um lugar de show. Quer ver só? Eu acho que é isso mesmo. Aqui não é tipo o Rock in Rio? Exatamente. Aqui é cercado. Olha ali. Festival. Luville. Music Festival. 1993. Pô, que maneiro esse... Esse festival aqui, hein, galera? Será que vale a pena a gente vir um dia aqui? Pra explorar? Deixa eu anotar no mapa. Eu vou botar como Rock in Rio. Rock in Rio. O que eu boto aqui de Rock in Rio? Bota... Sei lá, cara. Bota... Ponto de interesse eu vou botar como exclamação. Tá? Ponto de interesse. Rock in Rio. Carro é um barquinho. Porque não tem simbio de carro. No mapa... Deveria ter, né? Certo. Vamos avançando. Pô, muito maneiro o zomboid. Tem uns lugares muito doidos. Isso aqui que é? Para lá. Olha aqui as tendas. Pô, deve ter... Olha os holofotes que a gente queria pra base. Nossa, vários holofotes aqui no Rock in Rio. Hum... Interessante. Deixa eu anotar aqui. Nossa, já vi que eu vou anotar muita coisa no mapa. Se prepara porque... Eu vou botar aqui... Holofote. Holofote amarelo. Já fica sabendo. Aqui tem uma... Quadra de tênis. Isso aqui que é? Pô, um grande bom... Nossa, esse bombeiro aqui é grande, hein? Vamos anotando. Vamos anotando pra gente não se confundir. Bombeiro. Bombeiro grande, inclusive. Bombeiro. Olha o tamanho desse departamento de bombeiro. Gigante. Machado é aqui mesmo. Talvez tenha até marreta aqui, galera. Certo. Deixa eu ver aqui no mapa agora. Vamos avançando. O carro morreu. Pelo amor de Deus. Não faz isso não, o carro. Não faz isso não. Tem uma ambulância aqui. Se precisar de medicamento. Vamos seguindo. Ah, aqui é o shopping. Ali pra cima é o shopping. Nem preenche o outro. Isso aqui. Pô, que lugarzinho maneiro de fazer bases aqui, hein, galera? Essa cerca aqui, acho que subi não quebra. Oh, quebra. Tem vários carros aqui. Olha que legal. E aqui, o que é? U.S. Storage. U.S. Ah, é de... Como é que é o nome daquele programa de televisão que os caras... Container. Guerra de container. Que os caras dão um leilão. Ah, esse container tem um monte de coisa. O cara nem vê o que tem, olha por longe e fala lá. Dou 10 mil dólares. Aí inventa um monte de coisa que vale muito dinheiro. Ou vale nada. Container. Guerra de container. Pode saber o que que é. Eu acho que é esse o nome do programa. Guerra de container. Interessante, viu? Licor. Aqui... Ah, aqui dá pra fazer bolotov, hein? Whisky. Não é isso? Certo. Muito lugar interessante. Uma van da... Jornal. Posto de gasolina. Vou botar mais um postinho aqui. Bom saber que tem mais um posto aqui em cima. O posto eu boto como um trevo. Eu acho que aqui já é o shopping, né? É ali em cima. É aqui mesmo. Olha, galera. Aqui é um bom lugar. Para depois a gente limpar. Só que esse lugar aqui é um lugar muito perigoso. Muito perigoso. Muito, muito mesmo. Isso é o shopping center. É bem grande. Tem dois andares, três andares, sei lá. Tem todo um jacionamento aqui cheio de zumbi. Deixa eu apagar o farol. Para não achar muita atenção deles. Vários carrinhos legais aqui também. Inteirinhos. Muito carro bom aqui. Muito carrinho bom aqui. Nesse shopping center. Muito carrinho. Esse carrinho pequenininho é legalzinho de andar. Só que eu não vou parar aqui nem ferrando. Mas, então aqui, ó. Já fica a dica. É até bom, galera. Quem está jogando zumbi, de ir para a Lovil. Já tem uma noção de como é que é. A gente fazendo esse tour, né? Acho que fica legal. Até mesmo para eu conhecer. Para vocês nos vídeos terem uma noção da área. E a gente já tem uma visibilidade maior de Lovil. Apesar de que a gente vai conseguir ver, sei lá, 25%. Porque Lovil tem muita, muita coisa. Bom, o shopping center continua com esse grande estacionamento. Ele é essa área toda do shopping. Isso aqui que é a entrada. Aqui é o Gigamart, que é o mercadão. O nome do shopping é Grande Ohio Mall. Certo. Então, os zumbis já estão se... Se enturmando aqui para poder me pegar. Ó, vamos embora daqui. Vazou. Certo. Agora vamos seguindo. Será que eu não quero tirar o meu carro de zumbi? Serra, deixa eu abrir o mapa aqui para ver. Marca aqui. A gente já sabe que aqui já é o shopping center. Shopping gigante, né? Shopping. E aqui vamos seguindo, galera. Aqui o miolo. Isso aqui é na legenda do mapa. Deixa eu abrir o mapa de Lovil aqui. Nossa. Olha, esse carrinho foi muito útil para a gente agora. Porque... Ai, meu Deus. Espera aí. Porque tem um mapinha de Lovil aqui com legenda. Com índice. Ó, residencial. Tudo que é laranja é residencial. Tudo que é roxo é serviço comunitário. Verde, comercial. Preto, industrial. Amarelo, restaurante, entretenimento. Azul, hospital. Hospitalidade, hotel, né? Rosa, medicamentos. E verde, estacionamento. Então, ok. Tendo essa noção, agora a gente abre o mapa do jogo. E vamos na olhada. Isso aqui, residencial. Tá vendo? Toda essa aqui. Esse bloco, onde a gente está morando, é uma zona bem residencial. Onde nós estamos. Inclusive, tem a Alexandria aqui do lado. É uma área extremamente residencial. Muito zumbi. Muito zumbi. Muitas casas. Ali para cima, concentra zumbis. Provavelmente em lugares específicos. Tipo aqui, ó. Shopping center. Então, várias lojas. Aqui já é a área industrial. Que é uma parte bem interessante para ver. Inclusive, tem uma loja. Uma fábrica de taco de beisebol. Aqui no Viu. Nessa zona aqui. Que depois eu queria ver para a gente pegar. Porque aí vai ser taco de beisebol para sempre. Para usar como contente. Olha que legal esse... Esse prédio aqui, gente. Deixa eu ver. Caraca, maneirinho. Deixa eu ver como é que ele é. Pô, maneirinho. Bonitinho esse apartamentinho aqui. Esse prédiozinho. Olha aqui. Chegação de rádio. Olha que maneirinho a varandinha ali com churrasqueira. Baranda gourmet. Pô, bacana, cara. Vamos... Bora avançando aí. Interessante visitar esses prédios aqui. Isso aqui que é? Pô, estou batendo muito em zumbi. Tem uma hora que o carro vai começar a dar pau. Sunny. Sammy. Sammy. Isso. Que isso? Dá para chegar perto aqui do carro para poder ver? Ah, é loja de roupa. Ok. Tem um carrinho aqui maneiro. Essas caminhonetes são muito boas. Muito boas. Fogãozinho preto. Nossa, tem muito carro bom ali no Viu, cara. Vamos seguindo por aqui por cima para nos perder o banco. Ah, meu irmão. Isso aqui, pessoal. Vamos ter que vir o quanto antes. Vi de locador. Acho que é uma das coisas que eu vou ter que fazer logo agora. Agora não é agora. Agora não é agora. Não é agora, mas... Importantíssimo. Você ouviu que a zona aqui não está tão cheia aqui, né? A gente tem que atrair eles para um lado. Vamos botar aqui. Locadora. Isso é super importante. Por quê? A vídeo locadora... Locadora. Vídeo locadora, né? Vídeo locadora. Bons tempos de vídeo locadora. A vídeo locadora é importante porque lá tem... Não que nessa vídeo locadora vai ter, mas as vídeo locadoras é a window. Porque nela tem fitas cassetes para você pegar. Algumas são para distração. Outras são vídeos educativos. Tipo o Telecurso 2000. As aulas da primeira semana estão lá. Só que você tem que achar. Por exemplo, pode ter fita de vídeo aula de... De capitaria, de culinária, de pescaria, assim vai. E também tem a chance de achar fita de melhoreia de tiro. Muito bom também. Caraca, meu irmão. Vai, abre o mapa não. Tá, beleza. Ok. Cheio de zumbi aqui. Isso aqui... Olha esse carrinho de bombeiro. Super bom. Vou montar. Gente, esse aqui a gente está abrindo o mapa toda hora, né? Vocês entendem o porquê, né? Tem que anotar tudo. Bombeiro. Carro bombeiro. Ah, dá para perder. O que é isso? Não, não, não. Apertei o E. Certo. Isso aqui é a fábrica de quê? Chugs. É de bebida? Acho que é bebida. Isso aqui tem uma outra roupa, anos 90. Ah, livraria, gente. Aqui também. Caraca, meu irmão. É muita coisa, gente. É muita coisa. Pelo amor de Deus. Livraria. Que lugar rico de... Que lugar rico de coisas. Livraria. Muito bom de vir aqui depois, hein? Essa região aqui. O problema é o shopping center, né? Está do lado, cheio de zumbi. Isso é o quê? Ei, peraí. Não é aqui que é a fábrica de beisebol? É aqui, galera. LB. É aqui. Achamos a fábrica de beisebol. Blue View. É isso aqui? É isso aqui? Bruiser? Não, não. Aqui é a fábrica de bebida. Agora eu não sei. Se aqui... Se aqui é... Eu tenho a impressão de que aqui é... É uma fábrica, né? Bruiser. LB Bruiser. Eu acho que é, sim. De taco de beisebol. É, eu acho que é taco de beisebol sim, galera. É sim. Deixa eu notar aqui. Taco de beise. Achamos isso aqui. Pô, esse lugar aqui vai ser... Vai ser um lugar que a gente vai vir várias vezes, hein? Taco de... Eu acho que é taco de beise. Taco. Fábrica. Taco. Quase certeza. Agora seguindo. Já estamos no norte. Chegando no industrial. Várias casinhas. Deve ter muita coisa interessante escondida. Nessa região. Aqui o mar. Olha aí. O litoral. De Blue View. Acho que já é o mar aqui. Isso é o que é aqui embaixo? Uma cerca. Já pensou em tocar alarme aqui? Aqui é maluco. Tocar alarme aqui é pedir para... Eita, fechado. Zumbi de tudo quanto é lado. Isso aqui acho que é residencial, né? É um hotel. Sei lá o que é isso. Vários carrinhos legais. Blue View Expo Center. Legal também. O Expo Center a gente pode vir aqui. Eu não sei o que tem no Expo Center. Não sei o que é essa feira aqui de exposição. Pô, que prédiozinho bonito é esse? Caraca, olha o tamanho dos prédios do Blue View, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito andares. Esse aqui. Enorme. Olha isso. Enorme, enorme, enorme. E que dentro? Pô, dá para entrar aqui? De boinha? Deixa eu ver. Putz, grilo, está maluco. Só queria ver como é que é. Tchau, tchau. Pô, tem grade. Interessante. Aqui, como é que é isso? Desacionamento. Tem como subir com o carro? Não. Só aqui mesmo. É do Expo Center. Expresso. Aqui deve ter café aqui, né? Seixente. Coisa de camarão. Aqui é a praia. É o mar. Blue View Boat Club. Mas não tem barco. Tem que ter mod para barco. Certo. Sinto que eu não devia estar andando muito por essa área aqui, que eu posso me dar mal, né? Para ficar por aqui na estrada, exatamente. American Eats. Outra locadora, galera! Aê, vamos marcar. Nossa. Então, a nossa chance de achar a fita aumentou mais ainda. Videolocadora. Show. Isso é... Fábrica... Não, restaurante... Purple... Ai, meu Deus. Foi bater... Ai, meu Deus. Ainda bem que não machucou. Purple Black. É loja de roupa. Padaria. Aqui do outro lado tem o quê? Restaurante. E olha os carros aqui funilando. Cafeteria. Eita, olha isso aqui, gente. Hum, perigo. Que perigo. Que perigo. Será que ela tem alguma coisa? Vários carros... Galera, vários carros... Queimados. Olha o carro do bobeiro queimado. Outro fogãozinho. Nossa, isso aqui não acaba nunca. Não vou para lá, não. É que acho que ela vem do mapa, né? Deixa eu confirmar aqui. Nossa, olha a horda chegando. É, fim do mapa. Fim do mapa. Que horda é essa, meu irmão? Pera aí. Eu não quero... Calma aí, zumbiado. Calma aí, zumbiado. Calma aí, calma aí. Vou passar para o outro lado. Nossa, quantos zumbis. Muito bem. O que tem para cá? Onde que eu estou no mapa? Deixa eu ver. Ó, pessoal. Já estamos aqui, ó. Saímos daqui de baixo. Tá vendo? Daqui de baixo. Saímos, andamos todo esse litoral aqui. Descobrindo vários lugares interessantes. Agora, atravessamos essa avenida que tem uma ponte que não liga para lugar nenhum. Talvez no futuro tenha alguma coisa. Então, vamos avançando para outra zona industrial. Mas tem umas casinhas... Umas estradinhas aqui que eu vou passar. Não quero... Não quero perder esse... Essa parte aqui, não. Tem coisa interessante. Muito zumbi. Starplex. Cineminha. Ó o cineminha aqui. Vários carros batidos, quebrados. Cinema bem grande. Starplex. Pizzaria aqui do lado. Sai do cinema, vai na pizzaria. Ou vice-versa. Isso aqui, o que é? Joalheria. Está até com... Por que que... Por que que tem tanta proteção na joalheria? Faz sentido. Mas para a gente não tem tanto interesse. O que que se interessa por joia? Não sei. Curioso. Você já foi na joalheria do... Já foi na joalheria do... Do zumbi. O que que tem lá além de joia? Tem alguma coisa especial? Isso não faz muito sentido. Algum item especial para craft? Fun Extreme. Que isso? Não dá para ver. Está muito... Está longe ainda. E aqui nós temos... Loja de penhores. Cabeleireiro. Puts. Isso aqui é a fábrica de salgadinho? De bat... Não é? Perfect Batat... Eu acho que aqui é a fábrica de salgadinho. Deixa eu anotar isso aqui. Que isso aqui é super... Eu acho. Não sei. Não tenho certeza. Será que é salgadinho de batata? Vou escrever aqui. Batata. Dependendo... Se for... Se alguém soubesse que isso aqui é salgadinho... Já tem comida aqui... Aquela fábrica de salgadinho maravilhosa. Ok? Comida para sempre. Precisa engordar. Ambulância inteirinha. Mecânica. Autoshop. Mecânica. Importante. Mecânica. Super importante. Se precisar um dia de peça... Já sabe o que tem aqui. Mecânica. Caralho, meu irmão. Meu Deus. Meu Deus. O carro não ligava. Deve que sair. A janela está aberta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O carro não ligou. Tu viu? Filha da mãe. Esse carro vai mexer na mão, cara. Que... Nossa. Que perigo, cara. Secure Storage. Secure... É... Armazém seguro. Isso aqui me interessa. Isso aqui me interessa. Se você está seguro, é porque tem coisa boa. Se você está seguro, tem coisa boa. Olha o tamanho disso aqui. Gente. Que perigo esse carro. Está maluco. Ih. Fábrica de energético. Não é isso? De energético? O que é isso? Não, de pilha. Caraca. Fábrica de pilha. Calma aí. Calma. Jogo, não me trola. Deixa eu notar. Fábrica de pilha. Fábrica. Pilha. Aqui. É... O que eu boto? É... Armazém. Armazém seguro. Certo. E aqui... Ah, olha que interessante. Esse lugar aqui, galera. Uma loja de... Uma loja de arma. É arma. É igual aquelas lojas que a gente pegou no começo da série. Lembra que a gente foi pegar armas e munições numa casa que é tipo de acampamento? Aqui. Ready. Prep. Army. Issue. Exato. Que perigo. Deixa eu notar aqui, cara. Vou ter que afastar. Abrir o mapa com segurança. Pausa o jogo. Senão não dá certo isso. Muito bom isso aqui. Eu vou botar como... Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou até botar uma arminha. Armas. Aí já sabe o que que é. Muito bom. Muita coisa boa aí no view, cara. Por isso que eu tô falando, cara. Você vem pra cá. Tu não precisa sair pra lugar nenhum. Obviamente é um desafio. E isso aqui é fábrica de quê? Tijolo? Uma construção? Acho que é. Aqui é totalmente zona industrial. É a Black Brick Factory. Tijolo. Tem um fogãozinho maneiro. Os policiais aqui. E aqui embaixo é Mess. Mess. Genfek. O que que é isso? Eu não sei. Mess. Genfek. Comprei. Eu não sei o que que é isso. Massa. Eita, porra. Calma aí, cara. Calma aí. Eu quero ver o que tem aqui dentro. Não sei o que que é isso. Bom, agora, a partir daqui, a gente começa a avançar pra mais uma zona industrial. Que eu não faço a menor ideia do que seja isso. Uma fábrica gigante. Tem marreta ali? Pô, há uma grande probabilidade de ter marreta ali. Gas to go. Ih, mentira. Encontramos uma... Podemos dizer, refinaria? É isso? É uma... Onde se fabrica a gasolina? Eu acho que é. É. Eu acho que é fábrica de... Da gasolina. Aqui que abastece... Que leva a gasolina pros postos. Será, gente? Eu acho que é, hein? Tá escrito gas to go, né? É. Eu não sei se é uma fábrica de... Fábrica, entre aspas, de gasolina, né? Uma refinaria. Eu vou colocar aqui, ó. Fábrica de gasolina. Pronto. Tá aqui. Fábrica de gasolina. Beleza. Bora sair daqui. Super protegida essa região, hein? Super cercada. Parece até... Lembra até a prisão. Vamos devagarzinho aqui. Devagarzinho? Caramba, meu irmão. Tem um poste aqui que não dá pra passar. Calma aí, zumbisada. Calma aí. Segura um pouquinho. O carro tá aguentando os trancos. Vamos sair por aqui. E aqui tem uma outra... Dá pra uma outra fábrica que eu não sei o que é isso. Não, não vou parar aqui, não, cara. Não vou dar mole aqui, não. Tá começando a juntar zumbisada pra cima aqui. Não tô gostando disso. Vamos continuar a exploração aqui. Isso aqui eu não faço a melhor ideia do que seja. Não consegui ver de longe. Newton Frey Warehouse. Isso seria um armazém? É um armazém? Pera aí. Se for armazém... É muito bom ver esses armazéns que tem muitas coisas interessantes neles. Isso aqui que é. Newton Frey Warehouse. Exatamente. Deixa eu ver aqui a janela. Não consigo ver. Não consigo ver. É armazém ali. Isso aqui também tá com cara de carga de caminhão, de trailer, container. Armazém no geral. Muito interessante. Eu vou anotar. Eu vou anotar aqui. Vou afastar um pouquinho. Aqui é elétrica. Central elétrica ali. Certo. Muito interessante. Bota aqui armazém. No geral, né? Bota aqui armazém. Armazém. Eu acho que é isso. Certo. E aqui? O que temos aqui pra baixo? Olhando aqui no mapa. Nós temos área residencial. Uma outra fábrica. Talvez aqui dentro. E vamos descendo pra entrada. Nossa, ele viu muito grande, gente. Eu tava achando que ia ser mais rápido. Caraca. Já são quase 8 horas. Já são 8 e 10 da noite. Um cigarro aqui. Muita indústria. Relia manufaturing. Companhia de manufaturados. Vamos ver aqui na janela? Não. Pô, esse carrinho preto aqui tá bonzinho, hein? Certo. E aqui? Nossa, quantos zumbis. O que é isso? Destilaria. Scarlet Oak. Então aqui é bebida. Fábrica de bebida, né? Olha o quanto zumbi que tá na porta. Porque tudo queria na cachaça, né? Pô, carrinho maneiro esse aqui, hein? Gostei. Deixa eu anotar aqui. Destilaria. Fábrica de bebida. Fábrica. Bebidas. Tem um carrinho maneiro ali. E aqui começa com o quê? Comidas. Seguradora. Posto de gasolina. Mais um postinho. Bom. Não sei se vocês sabem, galera, mas o posto de gasolina acaba, tá? A gasolina acaba. Sempre. Em cada posto. E nunca mais tem. Por isso é importante anotar com trevinho aqui, ó. Posto de gasolina. Tem umas casas legais aqui, ó. Tem umas mansõezinhas aqui. Tipo a da Alexandria ali, da região. Interessante essa região aqui, ó. Olha essa casinha que legal. Só não tem muita proteção, né? Por trás ali. Teria que fazer uma cerca você mesmo, mas não é tão bom. Que o zumbi quebra a cerca que a gente faz. Aqui tem umas casas bacaninhas também, ó. Cercado. Olha essa aqui com uma cerca legalzinha. Aqui é uma área mais residencial, né? Mais cara, vamos dizer assim. Ih! Que isso? É uma casa com portão? Tá de brincadeira. Pera aí, galera. Deixa eu ver se... Olha esse... Olha que casa maneira. Com o portão já preparado. Eu acho que esse portão o zumbi não quebra. Ah, mas olha o... Olha o... Olha o perigo. Olha o perigo dessa casa. Pô, a casa é perfeitinha, cara. Exceto... Essa falha aqui. Tá vendo aqui na... No rio? Tem até um... Caralho, tem até um pier. Tem até um deck pra botar barco. O problema é essa muralha ali. É aberta. Qualquer zumbi entra. O problema é isso. Mas que... Cara... Eu vou ver aqui um dia explorar essa casa. Pra... Pra poder conhecer também. É bom saber de mais casas... Interessantes... Estratégicamente bem posicionadas em Luvil. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Onde é que tá você? Aqui. Vou botar aqui. Casa com pier. E um portão... Deles. Esse portão acho que não quebra. Né? Muito bom. Pena que o muro... Termina lá. Esse aqui tem outra casinha. Pô, é só casa maneira. Aqui em cima também. Tem um táxi ali. Aquela lá... Pra mim é a mais segura até agora. Mas a parte de trás... Que tá deixando a desejar. Apertei o E sem querer. Nossa, quanta coisa legal aqui. Aqui embaixo tem um... É um outro condomínio? Isso aqui embaixo? Olha essa casa aqui, por exemplo. Outra? É outra casa? Olha essa aqui. Caraca, também tem uma cerca. Mas eu acho que essa... Galera, me corrija se estiver errado. Mas eu acho que essa cerca subquebra, né? Ah, ele tá aberto ali atrás. Eu acho que... Eita, foi... Apertei. Isso, fui da ré. Bati na árvore. Essa casa aqui, acho que essa cerca subquebra. Bora, vamos avançando. Já foi meio tanque de gasolina rodando no Viu. Tô impressionado com essas casas. É bom te conhecer. Mas até agora, pra mim, é melhor estar sendo a nossa região ali, né? Posso estar errado. Mas a princípio, até agora, em termos de... De segurança, aquela região ali é melhor. Ó, peraí. É esse aqui. Ó, essa aqui tá maneira. Essa aqui tá legalzinha. Mas aí tu vai lá ver. Atrás também é um portão zoado. Quer ver só? Portãozinho, olha ali. Aí, já tá vendo. Já viu a falha na parede. Em vez de ser fechadão, fica ali e o zumbi passa. Certo, no que altura que nós estamos no Viu? Já são 10 da noite. Dá uma pausa aqui. Ah, ok. Estamos nessa região aqui de cima. Eu não vim por a avenida principal. Tô indo pela... Pela praia. Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca vim nessa região. Primeira vez. Muito bacana. É uma região que eu posso dizer... Não é problemática de fazer base, não, galera. Tem o zumbi, mas não tem tanto. É... Suave. Suavezinho de morar ali também, tá? Só não tem a casa segura. Você teria que fazer um muro. E sempre se preocupar se o zumbi não vai bater naquele muro e quebrar. Eu já prefiro, particularmente, não fazer muro. Prefiro fazer portão. Mentira. Mentira. Encontrei a carretinha, galera. Não tô acreditando. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar essa carretinha. Não acredito. Não acredito. Tira, tira, tira. Tira. Não acredito que eu consegui achar uma carretinha, galera. Que coisa boa. Tá inteira ela? 80 quilos. Mecânica. Nossa, tá... Nossa, tá muito ferrada. Mas é melhor do que nada. É bom, é bom. É bom essa carretinha. Que coisa boa. É raríssimo. Como você sabe, eu não tô usando mod. Então é raríssimo encontrar um. Uma dessa. Porra, esse carro aqui. Conecta agora. Ela sofreu um acidente, né? Junto com... Pode rebocar. Isso. Em táxi. É isso. Reboque no táxi. Foi? Foi. Isso. Boa, galera. Tamo com um reboquezinho, gente. Que coisa boa, meu irmão. Que... Que loot bom que a gente pegou. Isso ajuda. Isso ajuda. Bastante. Bastante. Eu teria que reformar ele. É possível reformar o... O que é isso? Amerigrub Communications. Office de escritórios. Tudo escuro, né, gente? Nossa, que... Eita, caraca. A árvore nem renderizou. Nem renderizou, não. Nem mostrou pra mim. Tá escuro. Tá com sono. Gente, acho que a gente tem que botar pra casa. Eu tenho água aqui no café? Vamos botar um cafezinho. Que é a bebida de café. Peraí, deixa eu parar. É um lugar mais afastado aqui. De zumbi. Aqui. Não dá. Não dá. Não tem... Não tem... Aqui. Cria... Cria bebida quente de café. Não vai tá... Não vai tá quente, né? Tudo bem. Mas é melhor do que nada. Cafezinho. Show. Bebe. Várias... Várias barraquinhas aqui. Essa aqui é a parte inicial do diluvio, né? Exatamente. Olha os geradores aqui que a gente tinha visto. Bastante, né? Na entrada. Olha... Acho que foi bem aqui. A gente tinha visto os geradores. Tem uma fogueirinha ali. Ah, gerador aqui. Exatamente. Peraí que eu tô... Batendo em um monte de zumbi. Exatamente. O gerador... Vou até marcar um raiozinho aqui com outro gerador. Aqui. Gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra nossa casa. Tá? A gente deu uma 360. Mas eu não passei na avenida do meio ali, né? Não deu tempo. Outro gerador aqui. Quanto gerador? Nessa região. Eu tenho um objetivo depois de limpar essa entrada. Toda. Aqui também. Por quê? Porque tem... Uma zona militar aqui. Olha que interessante. A gente não passou por aqui. A gente veio por dentro. E aqui é um acesso interessante. Mais gerador. A gente veio aqui limpar, matar os... Os... Os zumbis aqui. Militares. Certo? Vamos voltando pra nossa casa. Antes de anotecer muito. Chega a madrugada. Deixa eu comer essa... Custeta de porco. E aí? O que vocês acharam desse tour aqui? Tá maneirinho, né? Tá bacana. Tem bastante coisa aí no view. E não vi ainda. Sei lá. Acho que se eu vi o... Os... 25% dos lugares interessantes. Foi muito. Acho que eu tô exagerando. Foi uns 15% dos lugares interessantes pra gente ir. Deve ter muitas mais coisas que a gente nem imagina. Que eu nem imagino. Se você souber de algum lugar interessante pra depois... A gente ir. Mas não é assim. Não dá pra chegar. Vou ali no locador agora. Vamos lá. Não. Não é. Então tem todo um planejamento. Estratégia. Porque tem um zumbi pra caraca. Tu vai chegar. Vai fazer barulho. Vai ter carro. Vai ter zumbi de outro lugar. Pode ter alarme. Um monte de coisa pode acontecer. Eu acho que eu vou reparar aquela carretinha aí. Reboque. Que ele tá bem danificado. O que acontece quando tá danificado o reboque? É que se você bota alguma coisa dentro dele... Ele... Ai caraca. Nossa. Nossa. Quase a gente bate, cara. Se eu não me casse pra lá... Estava ferrado. Nossa. Que perigo. É... A gente... É... Você tem que cair do reboque, né? Se não reparar ele. Se ele tá danificado. Tu anda na rua. Se tu tá andando com ele. E aí tu houve um... Puf. Alguma coisa que caiu na rua. Tu tem que parar e pegar. Se tu achar, né? Vou devagarzinho aqui pra não dar mole. Essa área aqui a gente já veio uma vez chegando no view. Tá lembrado? Bom, caso você esteja vendo o vídeo agora pra primeira vez aqui no canal e não conheça, a gente tá fazendo uma saga do interior pra cidade grande. Tá, galera? É... Do interior pra cidade grande. Já tamo no view, cidade grande. Mais cidade do jogo. E eu tô fazendo uma série também, a parte da Twitch. Onde eu tô fazendo um mod. Depois, posterior. E se... Se... Que eu acho que tá dando certo, tá legal essa série. Eu vou trazer aqui também como uma outra série do Zomboid. Que seria... Vida de andarilho no trailer. Não vai ter base. Vai ser totalmente nômade. Fica um plano. Uma futura série já. Tô trabalhando já. Os detalhes. Em quais mods ficam legais. Coelho ou não. Pra... Apresentar pra vocês. E também pra ter uma exploração diferente. Interessante, né? Esse jogo tem muita coisa interessante. Além do jogo ser muito interessante. Eu tô jogando ele sem mod nenhum. E tá super interessante. Tipo, o mod fica muito mais... Também interessante. Nossa, caraca. Quase de novo. Que bate. Peraí, é pra cá? É pra cá. Se não me engano, é pra cá. Deixa eu ver o mapa aqui. Exatamente. Caraca, tu viu o que aconteceu? Eu tava com o mapa aberto dirigindo. Ele meio que perdeu o controle da direção. Como, obviamente. Ele foi quase batendo na árvore, cara. Que perigo. Eu não sei como é que a gente tá... A gente tá voltando inteiro. Dessa saga. Olha o nosso posto de gasolina aqui. Eu não sei como é... Vale abaixar seu carro? Não. Depois a gente vem aqui. Tamo cansado. Com sono. Tá tarde já. Vamos fazer depois. Restocar a gasolina. E... Aproveitando. Aproveitando. Vamos passar por dentro de Alexandria? Pô, cara. A gente limpou Alexandria, né, galera? Não tem zumbi na região. Caraca. Olha. Que isso, meu irmão? Que que é essa zumbiada aqui, gente? Essa zumbiada que é do muro aqui. Parece que tá tudo drogado. Olha aqui. Que isso? Esse zumbi estava aqui? Meu Deus. Foram os zumbis que não entraram na Alexandria. Ficaram no muro. Resolveram ficar morando aqui. Olha isso, galera. Bom, aqui é a entrada da Alexandria. O que eu vou fazer? Nossa, que portão filha da mãe. O sono é muito ruim também, cara. Alexandriazinha aqui limpinha. Ah, que maravilha. Depois, galera, nós vamos vir pra Alexandria pra fazer a limpa. Fazer os portões. Acho que a galera no chat... Pô, esse carrinho aqui é bom, hein? Pô, para de bater, meu irmão. Esse carrinho aqui é legal, hein? Furgãozinho. Furgãozinho. Maneirinho. Rosinha ali. Terinho, hein? Deixa eu anotar aqui. Furgãozinho não. É uma caminhonete. Bora. Pra curiosidade, tomar um mês, três dias, 16 horas sobrevivendo com 1.123 zumbis mortos. Vamos lá. Aqui que eu peguei o táxi, no último episódio. Com o Iniperexandria, lembram? No penúltimo. Essa casa aqui que tocou o alarme. Essa casinha que tocou o alarme. Que trouxe toda a loucura pra perto da nossa casa. E pode ser que tenha mais casa com alarme. Será que vale a pena fazer o portão antes? É, vale a pena fazer o portão. Mas você vê que o alarme trouxe... Nossa senhora, meu irmão. Porra, o cara tá sem reação nenhuma, velho. Dirigir com sono é muito perigoso, cara. Eu não sei como é que ele tá vivo ainda. Como é que ele não tá se... Eu não sei como é que ele não morreu. Não se machucou. Pra valer. Tá maluco? Vamos lá, vamos dormir, cara. Foi um bom passeio. Chegamos vivos com um presentinho pra gente. Um reboquezinho de presente. Legal, demais que reboquinho, cara. Cabe 80 quilos nele. Se a gente colocar... Se a gente colocar... Reparar ele, a lataria dele... Vai aumentar a capacidade. Ih, o pneu tá zoado. Tá bem zoado, bem zoadinho. Chegamos vivo. É isso que importa. Um presente... Com lucro ainda. Além do conhecimento, um lucro material também. De reboque. E... Gastamos aí... Quase um tanque cheio, né? Dois terços de um tanque. Deixa aqui o carrinho. Depois a gente organiza ali. Um reboquezinho. Depois eu levo ele... Depois eu vou reparar ele. Antes de começar a ver o que eu faço com esse carro daqui. Gente, chegamos em casa. Lar do Cilar. Não tô nem acreditando. Foi uma saga gigante por Luvil. Se você tá gostando da série, deixa o seu like. Comenta aqui o que você tá achando. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Ativa o sino. Tem também a Twitch. Quem quiser acompanhar o canal por lá. E muito obrigado pela sua presença. Deixa o comentário aqui o que você tá achando. Foi um tour por Luvil. Pra conhecer os pontos super importantes. Muito útil. Muito lugar interessante pra gente ir. Muita coisa pra fazer. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço.